O que que vai fazer, Rascobrão? Parece que o Kellen levou do tesouro. Nem pensar, eu desisto. Mas se acalma, Rascobrão. Tenho certeza que precisa encontrar outro tesouro pedido. Não sei. Então, o que eu faço agora? Não me importa. Eu sei exatamente o que fazer. O que? Kellen, não! Para de correr! Para! Você vai se molhar, você vai se machucar. Mas o Kellen não escutou uma sereia. Então foi de repente, a onda, ele pegou o Kellen, molhou e depois fundou na água. Hã? O que é isso? Eu vou ajudar, eu vou levar. Hã? De novo onde estamos? Você voltou na ilha de Sodor, Kellen. Obrigado, moço. Minhas roupas estão rasgadas. Não, eu fiz que eu e comprei e mandou para você suas roupas. Minhas roupas? E tem uma blusa. Blusa? E short. Short? Uou, isso foi legal. Eu adorei essa roupa. Amamos. Moço, mas cadê o barulho do tesouro? Ele tá aqui, lá no guardado. Vem aqui ouvir. Eu achei lá no oceano. Depois, o barco ajudou, pegou o tesouro. Aí, você caiu na água e depois, eu achei você que está dentro da praia. Depois, vai comprar suas roupas, ganha dinheiro, vou dar pra você, pra tuas roupas. Viu? Olha, eu peguei do barulho do tesouro e embaixo da água. E depois, eu levei com você e eu achei na praia. Obrigado, moço. Eu vou levar o tesouro e levar pra lá o Kellen e a Javier. Aí, o pirata, você vai ir pra casa na ilha do pirata. Eu preciso ir. Tchau. Tchau, Kellen. Olá, Kellen. Eu peguei tá de volta com o tesouro e o Rascobrol pegou. Está muito de castigo. Pessoal, Kellen, Javier, cadê você? Nossa, meus amigos estavam dessa parecido. Eu aposto que estava perdida. O Rascobrol levou ele com os amigos. Eles estavam em apuros. Só pode, deve estar, vá. Alô? O que foi? O Rascobrol? Onde? Levou com os amigos? Em cima da torre? Eu vou pegar ele. Eu não vou esquecer que o tesouro vai esconder.